No Evangelho segundo São Mateus, Naquele tempo, tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. E eis que, aproximando-se, um leproso reverenciava, dizendo, Senhor, se Tu queres, podes limpar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ele ficou limpo de sua lepra. E Jesus disse-lhe, vê, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. E faz a oferta que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Tendo depois entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, fazendo-lhe uma súplica e dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre cruelmente. Jesus disse-lhe, eu irei e curá-lo-ei. Mas o centurião, respondendo, disse, Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa. Diz-lhe, porém, uma só palavra e o meu servo ficará curado. Pois também eu sou um homem, um sujeito a outro, tendo soldados às minhas ordens. E digo a um, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faze isto, ele o faz. E Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse para os que o seguiam, em verdade, vos digo, não encontrei uma fé tão grande em Israel. Digo-vos, pois, que hão de vir muitos do Oriente e do Ocidente, e hão de sentar-se com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas da noite, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao centurião, vai e seja-te feito conforme creste. E naquela mesma hora, ficou curado o servo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos, para Deus, só importa uma coisa a nosso respeito. Guarda bem o que o Padre vai falar. Para não ficar se assustando com os acontecimentos da vida. Para Deus, só importa uma coisa a meu respeito e a seu respeito. Que nós nos salvemos. Que terminada a nossa carreira neste mundo, terminado o curso de nossa vida, nesta terra, entremos na glória e na bem-aventurança do céu. É só isso que interessa para Deus. Por que digo estas coisas? Por que ponho esta questão como o primeiro ponto da nossa meditação deste domingo? Porque para nós não é assim. Para nós não é assim. Nós, ao contrário de Deus, estamos cheios de interesses. Outros. Que, às vezes, pouco, pouco ou nada tem a ver com a vida eterna. Fruto da adoção que fizemos da mentalidade terrena. Do modo mundano que os homens têm de pensar e agir. Para um mundano, o que conta? Conta o que ele tem na mão. Conta o que pode levá-lo aos fins que ele pretende nesta vida. O resto não importa. Por isso, queridos, o nosso, eu disse para os penitentes, para vários dos penitentes, agora antes desta vez. Por isso, este permanente choque entre a nossa vontade e a de Deus. Por isso, não raro, nos encontramos de mau humor, desanimados, desgostosos, contrariados. Porque, meu querido irmão, o quanto depende de Deus, tudo ele fará para te salvar. E, às vezes, numa determinada situação que conta para a nossa salvação, é o que contraria o nosso projeto. o nosso gosto, nossa vontade, ou, numa linguagem que os senhores entendem bem, o nosso sonho. Oras, quem diria? Quer dizer que para me salvar, para que um dia entre na posse da vida eterna, Deus vai ter que pulverizar o meu sonho? vai, 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 vai. Porque, o que querem os filhos e as filhas de Adão? O que querem os filhos de Adão e os degredados filhos de Eva? O que quer o homem depois do pecado? O homem que perdeu a Deus e não tem mais Deus no horizonte de sua existência? Gozar os prazeres desta vida? Só? Só? Mas, meus queridos, vejam o marketing que nos cerca, o marketing de todas as coisas que nos cercam. Para o que apela esta propaganda toda, este apelo todo? Para gozarmos da vida e dos prazeres que a vida pode oferecer para quem pode comprá-los e pagá-los bem. O mundo está formatado e configurado para os filhos de Adão, não para os filhos de Deus, se é que os senhores me entendem. O mundo foi configurado para os filhos de Adão, para as demandas do homem que perdeu a Deus, que não reconhece mais a Deus como o fim último de sua existência. Não para os filhos de Deus. Então, qual é a ferramenta que Deus tem, filhos, para nos conduzir a gosto e a contra gosto? porque ninguém de nós tem a dimensão de suas misérias e o grau de estragos que ela produziu na própria alma. Portanto, quanto ficou escravo e dependente e viciado nas criaturas? Ninguém tem esta dimensão. por isso não entendemos muitas vezes que uma ação salvadora de Deus, uma ação que salva de Deus, vai ter um significado para nós parecido com aquele que tem para o doente quando o único recurso que restou ao médico para salvá-lo é a amputação de um membro. Do que eu estou falando? Eu estou falando da ação de Deus na sua vida que você não interpreta como ação de Deus que se dá em cada em todos em todos sem exceção sem nenhuma exceção em todos e em cada um dos acontecimentos que se dão com você sem exceção nenhuma. Vejam bem senhores vejam a contradição a loucura aqui estamos todos de acordo com Deus ninguém aqui ninguém aqui discorda das sentenças dogmáticas ninguém discorda aqui não é dos textos escriturísticos estamos todos de acordo e dizendo do começo ao fim do rito amém 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 um amém que não se observa que não se efetiva quando mesmo Deus que nos fala aqui pela igreja pela liturgia e pela palavra começa a falar pelos fatos aí nos nos enchemos de desânimo os que concordam aqui em teoria e de modo abstrato com Deus estão numa espécie de rebelião de guerra surda contra Deus quando Deus fala nos fatos não aceitam não gostam porque não combinam com seu sonho com sua visão de vida normalmente toda ela dependente e sequestrada pelos prazeres terrenos quem de nós filhos no exame de consciência é capaz de ponderar isto meu Deus as coisas que eu fiz hoje que eu pensei que eu falei quantas efetivamente serviram pra me salvar há geração de homens e mulheres que tenham vidas mais corridas e atabalhoadas do que a nossa nunca se correu tanto nunca se fez tanto boa parte daquilo que traz do que se corre boa parte daquilo que aquilo que toma nossas preocupações nossas energias boa parte tudo muito útil para o inferno muito útil para nos fazer chegar rapidinho ao inferno recebemos de mau grado estas disposições da providência divina que pelos acontecimentos nos conduz nos orienta nos purifica nos educa nos purga em nossas misérias e dos estragos que nossas misérias fizeram em nós nos fazendo completamente dependentes das criaturas e apostando o melhor que somos e temos nelas se há um lugar se há um lugar aqui na terra que mereça o nome de paraíso eu falei para alguns já alguns estão escutando aqui o a ampliação da exortação que receberam no confessionário se há um lugar aqui na terra que mereça o nome de paraíso é aquela alma que entrou de acordo com Deus que uniu a sua vontade à vontade divina por meio dos acontecimentos porque recebe tudo como vindo das mãos de Deus ainda que não consiga entender ainda que lhe seja difícil aceitar eis aí o paraíso naquela alma que diz a Deus quando interpelada por acontecimentos e às vezes duros difíceis fiat voluntas tua seja feita a tua vontade porque então se esta vontade esta vontade humana fraca se abre à vontade infinita de Deus e na vontade infinita de Deus que está toda a felicidade dele meu Deus e misericórdia o que pode Deus por meio de sua vontade infinita infinitamente feliz quando encontra a vontade miserável do homem a não ser comunicar a sua felicidade esta felicidade esta felicidade experimentada pelos santos que fez muitos deles afirmarem com estas ou outras palavras só Deus basta só Deus basta não é o nosso caso Deus não basta para nós é Deus mas todos os meus sonhos só Deus não Deus e todos os meus sonhos meu irmão na eleição dos teus sonhos minha cara irmã qual foi o critério salvador salvífico para eleger este sonho e não aquele houve algum critério não houve você quando escolhe o que escolheu para a sua vida você que está escolhendo agora o que está escolhendo para a sua vida está preocupado meu Deus mas isso vai me salvar isso é de acordo com o teu propósito para a minha salvação não estaria eu me metendo numa enrascada e dificultando ainda mais a vossa ação com este colorido todo com esta fantasia toda que eu insisto em chamar de vida oras de onde vem meu querido irmão esta coisa de andarmos aí irritados mal humorados desgostosos quiçá revoltados não vem exatamente nós não recebemos como vindo das mãos vindo das mãos de Deus os acontecimentos como vindos das mãos de Deus os acontecimentos porque eles não combinam conosco não é o que a gente quer não queria isso eu não gosto disso eu não aceito isso e depois dizemos creio em Deus Pai Todo-Poderoso como você crê em Deus Pai Todo-Poderoso se você nega depois Deus e o poder de Deus quando Deus age com infinita sabedoria e liberdade nos acontecimentos impondo evitando que aconteça o que você pretendia e te impondo outra coisa o contrário do que você pretendia para te salvar quem tem esta liberdade de espírito não temos somos escravos da nossa opinião somos escravos de nossa ideia dos nossos sonhos e esse mal filhos esse mal vai esse mal vai ele é tão sutil tão sutil tão perigoso que ele se vale inclusive destas incontáveis formas de devoção que você adotou e que você faz há anos que não te ajudaram a entrar de acordo com Deus nem sequer um centímetro porque você continua teimando na sua vontade você teima que você sabe o que é melhor para você com uma habilidade inacreditável com um jogo de cintura inacreditável para estar sempre numa boa sempre numa boa seu ideal de vida sempre numa boa digo-vos pois que iam de vir muitos do oriente e do ocidente iam de sentar-se com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores onde haverá choro e ranger de dentes meu irmão mas que devoção é a sua que piedade é esta excessiva até exagerada na qual você diz sim a Deus para depois logo na primeira contrariedade dizer não não aceito não quero não é pra mim não preciso não mereço faça-me um favor nós filhos depois de Adão não podemos fazer outra coisa no que diz respeito ao assunto que tratamos desde Adão ninguém aqui pode fazer outra coisa a não ser se condenar e merecer cada vez mais um inferno pior que outro é o que nós podemos segundo nossas ideias nossas forças nossos gostos é só o que podemos por isso Deus por isso Deus se encarregou como é uma obra que escapa completamente de qualquer o apóstolo diz não podemos sequer ter um pensamento que sirva por nós mesmos não podemos formular sequer um pensamento em ordem a vida eterna que sirva para salvar então Deus se encarregou disso como é que Deus está encarregado da minha e da sua salvação assim filho desmanchando os seus castelos de areia fazendo sossobrar e malograr boa parte das coisas que você imagina sonha porque se Deus te abandonar as tuas imaginações e os teus sonhos eles vão te levar redondinho para o inferno não há nada que santifique mais que adiante a obra de Deus na vida de uma pessoa a não ser esta aproveitar a vida como ela é a vida como ela é sim mas por que? porque Deus está nela cuidando de cada detalhe aproveitar este grande livro este livro chamado vida que completa este outro chamado bíblia este livro chamado vida que vai completando este outro chamado bíblia na qual Deus pelos acontecimentos vai escrevendo vai agindo de modo a salvá-lo permitindo alguns acontecimentos e impedindo outros ainda que pareça uma coisa mais linda e maravilhosa a seus olhos porque eu repito agora o que eu disse no início desta pregação para Deus só importa uma coisa meu querido que você se salve se isso vai ser através de um corpo robusto e saudável ou de uma enfermidade que te deixe dez anos numa cama pouco importa se isso vai ser com a mesa farta todos os dias bem servida no almoço ou tendo que pedir o dinheiro para a vizinha para comprar uns pãezinhos pouco importa Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade está aqui a regra da santidade está aqui o segredo da paz porque é impossível que uma alma entre de acordo com o querer de Deus é impossível que uma alma receba tudo como vindo das mãos de Deus e não experimente por isso mesmo um oceano de paz este oceano sem margens de paz que a comunicação antecipada do que Deus faz do céu para a alma o que nos salva o que nos salva o que nos conduz a Deus meu irmão minha irmã está se dando agora exatamente neste exato momento no que está acontecendo qual é o nosso papel é dizer sim senhor uma vez que ninguém aqui tenha o controle absoluto de todos os fatos filhos quem de nós pode levantar abrir a janela e dizer oh hoje quero que a temperatura não passe dos 23 graus quem e de repente você começa o dia já quase que sufocado e asfixiado por causa de um calor insuportável e aí você vai fazer que vai se revoltar não é exatamente nisto que não é não é exatamente aí a oportunidade maravilhosa para você já começar dizendo seja feita a voz a vontade meu Deus isso me mortifica isso me martiriza mas vem de vossas mãos é o melhor para mim é o melhor para mim não é a temperatura que eu gosto é a que eu preciso bendito seja eu aceito fizemos um planejamento extraordinário e vamos fazer um belo passeio neste final de semana prolongado e tudo pronto tudo preparado a casa reservada já o esquema do lazer todo montado aí uma chuva que inundou tudo e jogou por terra nosso sonho de lazer amém faça-se tua vontade meu Deus meu querido irmão ô minha amada irmã meu filho minha filha se não for na vontade de Deus se não encontrarmos na vontade de Deus o paraíso aqui na terra vamos encontrar onde? na nossa vontade na sua vontade a sua vontade que já te levou perto do abismo mais de uma vez que já arrebentou com você mais de uma vez não se esqueçam disso senhores por exemplo tiremos as lições da pandemia a quantos recolhimentos fomos obrigados por causa da pandemia a quantas mudanças de projetos de planos por causa da pandemia a quanto isolamento a quanta solidão por causa da pandemia a quanto silêncio a quanta reflexão a quantos cuidados por causa do vírus do coronavírus meu Deus como ele como a palavra de Deus abundou no mundo inteiro exatamente por causa da pandemia ela foi útil até do ponto de vista do pudor e da castidade não é? e não vou entrar nem nesse mérito fez um o vírus fez um um trabalho imenso em favor da castidade e do pudor se começar com muito abraço muito beijo você vai morrer você morre quem ama a Deus de verdade sabe que o primeiro interessado na sua felicidade é Deus eu não tenho ninguém mais ocupado da minha felicidade do meu bem do que o próprio Deus agora porque vou me opor a Deus porque vou me revoltar contra Deus quando ele me propõe o caminho do verdadeiro bem da verdadeira felicidade por meio de acontecimentos que me contrariam eu seria dos mundanos o maior e a graça que pedimos hoje filhos nesta missa eu só posso o desgosto o mau humor o desencanto que eu vejo em muitas almas não tem outra raiz e outra fonte a não ser esta secreta bem disfarçada revolta contra a vontade de Deus manifestada nos acontecimentos mas o que quer Deus quando faz alguma coisa ou quando não faz alguma coisa o que quer Deus quando permite algo ou não permite algo o que quer ele só isso que o destinatário da ação de Deus se salve e encontra o ché um dia agora imagine se Deus vai como o médico vai perguntar para o paciente que tratamento ele aceita que remédios você quer tomar qual tratamento eu vou dar a você escolhe isso escapa completamente das possibilidades do paciente aliás esse é o papel do médico que em alguns casos alguns casos quando a situação é extrema não tem outra alternativa a não ser amputar cortar o membro fora vai perguntar para o doente você quer ser amputado eu vou falar não ninguém quer ninguém quer mas precisa é o que te salva é só o que pode te salvar mas que religião é a tua mas que religião é essa aí que concorda com Deus no abstrato no teórico e depois se revolta com Deus quando ele fala quando ele diz quando a sua palavra vem na forma dos acontecimentos e dos fatos muito bem meus queridos eis enfim o que temos tire olha aqui tire dos livros dos cursos dos gurus dos mestres sua esperança religiosa o que vai o que te salva o que efetivamente te salva o que efetivamente te une a Deus é só isso que o padre acaba de dizer pare de mentir para você renuncie a estas ilusões religiosas que não são outra coisa a não ser um sair de você mesmo para chegar a você mesmo é a graça que nós pedimos nessa missa meu senhor e minha senhora meu filho e minha filha então quando algum caldo a entornar eu não sei qual é o caldo que vai entornar ou que já entornou você sabe porquê e sabendo você não tem nada para reclamar nada quem vem aqui dizer que crê em Deus que é pai todo poderoso não tem nada para reclamar da vida nada nós não temos nada para reclamar ah por que isso aconteceu comigo por quê por quê para você e para o céu ah foi por isso que isso aconteceu comigo sim para você se salvar por isso se deu aquela coisa e não há outra não há outra presta olha aqui por isso presta muito atenção nos acontecimentos de modo particular aqueles que costumam produzir em você um fastio um estado de repugnância ai não mais não vou com isso presta atenção eis o que te salva eis o que te salva eis o que te poda segundo a figura segundo a parábola segundo a analogia de jesus que diz que toda todo o ramo que permanece nele deus poda para produzir mais fruto mais fruto nós somos muito gratos a deus por esse zelo e por esse carinho ali onde pensamos que ele menos está mais ele está a prova de que deus a prova de que deus está cuidando da minha vida e da sua é porque muita coisa dá errado para mim e para você não obstante nós rezemos para que deus nos trate como médico que desenganou o doente mas não é santo afonso não é santo afonso que diz que nunca deus está tão irritado como quando não se irrita mais com alguém quando é que deus está mais irritado com uma pessoa quando ele não se irrita mais quando ele tira a mão e deixa os acontecimentos ao sabor e ao gosto da alma largou a mão largou a mão e é isso olha as nossas igrejas se enchem as nossas missas se enchem de gente aqui piedosa pedindo deus me trata como um desenganado deixa tudo acontecer como eu quero como eu gosto essa é a oração você quer saber o que é melhor para você o melhor para você Deus sabe o melhor para você é a vida eterna só que para chegar a posse de tudo lá vai ser preciso perder muita coisa aqui não tem outro jeito então nada de ficar assustado bancando desavisado ou desavisada quando de repente você se der conta de que está com a cara no chão meu Deus me derrubaram estou tombado caí de vez glória a deus glória a deus bendito seja deus que está cuidando de você exatamente porque as coisas não dão certo exatamente porque não dão certo ele está cuidando de você porque se deus for atrás do teu certo ele vai estar ajudando você a se precipitar rapidinho na condenação então talvez aqui tenhamos uma chave para compreender melhor o que queria jesus quando rorou de modo extremo dizendo não se faça o que eu quero mas o que tu queres não se faça senhor o que eu quero mas o que o senhor quer o que o senhor queria era aquilo ali o que que deus queria a cruz a cruz mas não foi jesus que disse a mim ao senhor e a senhora quem quiser me seguir negue-se a si mesmo tome cruz cada dia e sim quem elegeu essa vida quem elegeu essa fantasia chamada de vida onde tudo tem que funcionar e dar certo conforme o programado mas chegar a qualquer lugar menos a vida eterna eu lamento muito menos a vida eterna muito bem guardem bem estes avisos para não ficarem se assustando para não reagirem de modo sobressaltado Deus sabe o porquê de tudo você avalia as coisas no tempo Deus da eternidade você vê no tempo Deus vê na eternidade então enxerga muito mais longe do que nós bem mais longe bem mais longe assim é filhos assim é você quer fazer o seu castelo o seu palácio de prazeres no vale das lágrimas como se chama este mundo válidas o que você quer para o seu palácio aqui olha você quer para o seu palácio de prazeres no meio do vale das lágrimas então você não entendeu ou se entenda ou não acredita no que diz quando reza o que reza isso aqui se chama vale das lágrimas caríssimo isso aqui se chama vale das lágrimas caríssima o que o que é o que vai ser a nossa vida o tom da nossa vida está dado logo que nós saímos do útero de nossas mães porque a primeira coisa que nós saímos foi derramar lágrimas lembra disso sim ou não desculpem senhores mas para quem perdeu a inocência e é o nosso caso perdida desde Adão não sobrou outro caminho para voltar ao paraíso para voltar a Deus a não ser este do sofrimento então Deus precisa muito das contrariedades que nos cercam se você acha que é justo ou injusto certo ou errado de mais ou de menos isso não importa Deus Deus conta com as contradições da minha vida para me salvar precisa de todas e de cada uma delas sem exceção por meio delas me corrige me purifica me humilha me penitencia por meio delas me faz morrer para o mundo me tira me tira tira as ilusões de mim e me tira das ilusões não se assuste portanto com nada a chave está aqui unir-se a Deus por meio de tudo que vai acontecendo tudo padre qualquer coisa qualquer coisa dizendo sempre seja feita a vossa vontade eis o que pode nos trazer paz perene e alegria sem fim fora disso é correr de um espanto para o outro de um susto para o outro de um choque para o outro assim é senhoríssimo então está dado aos senhores aqui a escola carmelitana tem alguma coisa para alguns a escola franciscana a espiritualidade franciscana tem alguma coisa para alguns a escola jesuítica de santo inácio tem alguma coisa para alguns mas esta escola da vida cujas portas eu acabo de abrir para os senhores hoje tem tudo para todos está tudo aí por isso numa ocasião alguma senhora lá se implore humilde foi perguntar para santo tomás de aquino assim freio tomás eu queria ser santa freio tomás o que eu preciso para ser santa em freio tomás ele olhou para ela meio de soslaio e disse querer querer você quer uma grande e transformante amizade com Deus quer se você quer está aí à sua disposição tudo o que você precisa para chegar a isso padre o que eu preciso ler que curso eu preciso fazer que reza eu preciso rezar que devoção eu preciso abraçar nenhuma nenhuma basta esta oração ininterrupta ininterrupta do acordar ao adormecer esta aqui seja feita a vossa monta só só e serás então amigo de Deus e gozarás o paraíso antecipado aqui na terra o que o senhor promete padre para aqueles que fizerem isso aí que o senhor está falando que eu prometo paz inabalável inamovível perigo paz 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 você entendeu bem de onde vem essa aflição toda esse desgaste todo essa perturbação toda da tua vontade contrariada quem é a mãe dessa guerra toda na sua alma a tua vontade contrariada que não aceita as determinações de Deus na forma dos acontecimentos não aceito não aceito não quero não admito ah então meu filho vai procurar lá o calmante que você vai precisar tá bem perdoe por mortificar vocês mas é assim nós precisamos nós precisamos de cristãos nós precisamos de católicos verdadeiros genuínos que os sejam para além das portas das igrejas além que estejam atentos a Deus quando ele fala e ele está falando a todo momento a todo instante sem parar sem impor condições a Deus católicos cujo lema de vida seja esse fiat voluntas tua faça-se tua vontade senhor sempre ela me salva ela é dura mas ela me salva e depois tomado por vossa paz inundado de paz e da vossa alegria o que poderei temer se estás comigo se me fortaleceis se me consolais se tirando algo de mim no lugar ficais vós mesmo não perdi nada ganhei tudo não perdi nada ganhei tudo tá bom filhinhos então eu suplico a nossa senhora que rogue a seu divino filho esta graça tão necessária porque se tem algum assunto da qual a virgem maria é um assunto que ela conhece bem é esse aqui uma vez que Deus a fez santa sim ela não tinha livros não tinha diretores e luxo de diretor espiritual ela não tinha um diretor espiritual ela não tinha bibliotecas ela não tinha cursos para fazer ela aprendeu conduzida diretamente pela mão de Deus com os fatos por isso São Lucas diz e Maria meditava todas estas coisas guardando-as no seu pronto assim ela chegou aos píncaros a máxima altura da santidade deixando-se conduzir por Deus até o calvário até aquela morte brutal e violenta do seu filho durante a qual nada aconteceu nada Jesus Jesus foi até a última gota de sangue lá dependurado na cruz e ela acreditou sofreu muito ai que sofrimento ai que dor mas acreditou mais ainda acreditou mais então a ela eu peço esses dois favores que alcance de Jesus a graça e que fique ao nosso lado quando dizer a Deus seja feita a vossa vontade quando ter que dizer a ele faça-se a tua vontade significar para nós falar e chorar ao mesmo tempo dizer e sofrer que ela permaneça como nossa boa mãe pois como diz diz são são Luís Maria de Monfort que a virgem tem o condão a virtude de tornar doce qualquer cruz como se faz com certas castanhas certas nozes que são amargas mas se passa no caramelo no açúcar ficam doces assim faz a virgem Maria adoça com sua ternura maternal e com seu amor qualquer cruz qualquer uma qualquer uma é o que nós pedimos ao término desta pregação tão necessária tão importante filhos que Deus vos conserve espero um dia vos encontrar todos no céu eu lá que eu quero para lá que eu quero ir mas ficaria mais feliz se indo para o céu pudesse encontrá-los lá mas isso é coisa que depende de cada um da decisão que cada um toma diante das interpelações e dos fatos da vida esta boa mãe a Santíssima Virgem Maria a piedada de nós não nos abandone jamais em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo não nos abandone não nos abandone